Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Daqui a pouquinho começa a live do jogo, vocês já sabem toda a cobertura de Atlético e Fortaleza, na real Fortaleza é Atlético que você vê aqui no canal 3 pontos, um pré-jogo bem completo, a gente assiste o jogo junto e ainda faz análise depois do jogo, então faço convite, já saiu o vídeo hoje mais cedo e eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ser bem interessante a gente pensar sobre o assunto, né? O Atlético errou em apostar nas Copas? A sensação de vocês neste final de temporada é que o Atlético ele poderia ter feito uma escolha melhor dentro do planejamento da temporada? Porque eu acho que o futebol, assim como tudo na vida, ele é feito de decisões, decisões que são muito importantes, sabe? E o Atlético, ele olhou o Campeonato Brasileiro, depois de um começo muito bom, onde o Atlético chegou a ter ocupar liderança, é até meio improvável a gente ter essa constatação, né? Pô, o Atlético já foi líder do Campeonato Brasileiro, sabe? O Atlético que hoje lida com tanto desdém com a competição, em algum momento já brilhou, em algum momento já foi destaque dos principais programas, já foi o Antônio Oliveira lá no Bem Amigos, quem lembra? Que ele chorou pra caramba, falou do pai, aí tinha o Galvão Bueno elogiando o Zé Evaldo, só que ali, depois do jogo contra o Ceará, ali eu acho que ficou muito claro, sabe? Que o Atlético escolheu usar os reservas contra o Ceará e mandou os titulares para enfrentar o América lá na Colômbia. Eu falei, putz, velho, não vai ser uma escolha pra agora, vai ser uma escolha pra toda temporada. Só que, quando você faz esse tipo de escolha, eu acho que você tem alguns efeitos colaterais extremamente relevantes, né? Você tem o efeito colateral de, pô, vai ter que focar pro outro lado, vai ter uma diminuição de ritmo na competição. Não tô falando que o que o Atlético tá jogando é normal, sabe? Só acho que, naturalmente, você teria esse ritmo mais reduzido, enquanto você tem uma possibilidade real de briga de título, sabe? Eu acho que a escolha do Atlético, no final das contas, ela foi ousada o suficiente pra entender aonde eu posso não só lucrar mais, não só chegar mais longe, mas onde eu posso brigar por títulos. E eram os Copas que apresentavam esse lado mais ambicioso pro Furacão, que a gente sabe que é um clube extremamente ambicioso, sabe? Então, eu queria trazer esse ponto pra gente debater, porque a gente vai enfrentar um Fortaleza que eu acho que em momento nenhum deixou de aproveitar o Campeonato Brasileiro, em nenhum momento deixou de focar no Campeonato Brasileiro. E hoje a gente tá vendo onde está o Fortaleza, numa zona muito mais avançada, né? O Fortaleza hoje tá ali no G4, no G6, sempre ocupando as principais posições do Campeonato. E olhando pro time do Fortaleza, eu sei que não dá pra quantificar qualidade. Mas, cara, dá a sensação, assim, que o Atlético poderia ter feito uma campanha até superior, se tivesse focado 100% na competição, sabe? Porque o charme do Fortaleza é ter feito muito, muito, com pouco. E eu acho, pô, absurdo o trabalho do Voivoda, que era o Voivoda ano que vem no Atlético. Não sei se vai ser possível, não acho que a cara de o Juan Pablo Voivoda é deixar um clube depois de todo o trabalho que ele vem fazendo. Acho que ele vai continuar temporada que vem pra uma disputa de Libertadores, pra continuar o projeto e desenvolver o projeto, sabe? Conseguir entrar em mais brigas. Quem sabe um Fortaleza aí consolidado numa briga por uma Copa do Brasil, numa briga mais avançada no Campeonato Brasileiro. O que eles já estão vivendo já é um sonho. Mas se a gente for olhar o time do Fortaleza, existem vários destaques. Pô, o Iago Pikachu tá fazendo uma temporada maravilhosa, com os números de gols e de assistências altíssimos, sendo esse ala pelo lado direito. O ala pelo lado esquerdo, eu peço aqui pro Atlético contratar no canal diariamente, que é o Lucas Crispim, em camisa 10, que vira ela esquerda. Aí você tem outros destaques. O Robson, que tava aqui do lado, no Curitiba, um atacante que a gente ridicularizava quando enfrentava o Atlético. Faz um ano muito bom. Tem o Romarinho, que é o jogador que eu já peço há mais tempo também no Atlético. Tem, pô, o Felipe, que é um baita de um volante. O Ederson, que é um baita de um volante. O Benevinuto, na zaga, fazendo um campeonato brilhante, sabe? Mas acho que a gente só tá destacando esses jogadores por causa do Voivoda, sabe? E até pensando no trabalho do Voivoda mesmo. Se ele tivesse dois caminhos pra seguir, eu sei que o Voivoda roda muito o elenco. Em alguns momentos entra o Henriquez, em alguns momentos entra o Torres, em outros momentos entra vários jogadores. O David tem uma importância muito grande, o Wellington Paulista tem uma importância muito grande. Mas eu acho que se tivesse um caminho dividido, certamente o desempenho não seria o mesmo, sabe? E o Atlético optou por esse caminho dividido. E em vários momentos a gente viu um time misto, sabe? Um time dividindo ali as atenções e um time reserva em outras várias vezes, sabe? A gente até fez um vídeo falando que o time reserva não era um problema tão grande, porque quando joga o time misto ou os titulares, o Atlético também não consegue ter o mesmo êxito que tem nas Copas. Mas eu acho que é muito uma questão de mentalidade, cara. A força da mentalidade do Fortaleza tá fazendo o Fortaleza chegar numa zona mais avançada. Eu lembro muito do jogo contra o Palmeiras. Eu vi esse jogo todo assim. O Palmeiras acho que em duas vezes esteve na frente. Ou chegou ali, tá na frente em algum momento. Fortaleza foi lá no Allianz Parque, buscou o resultado, jogando muita bola. O Anderson acabando com o jogo, sabe? Acabando, acabando, acabando com o jogo, sendo um dos destaques absolutos, assim. O Pikachu jogando muito. Mas quem vai buscar um resultado assim no Allianz Parque, cara? Times como o Flamengo, times como o Atlético Mineiro, um time como o Fortaleza, muita gente menosprezaria. Eu acho que o Fortaleza, ele tá passando por um passo que o Atlético passou. Eu espero que o futebol do Ceará, tanto Ceará quanto Fortaleza, continuem se estruturando. Mas acho que o Fortaleza, ele tá naquela fase de time bonitinho, todo mundo gosta de vir. Temporada que vem, se o Fortaleza continuar ganhando dos grandes, como o Atlético já ganha há bastante tempo, ele tá menosprezando o Fortaleza, não. Mas certamente o Atlético tá no estágio à frente. O próprio Marcelo Paes, se eu não me engano, já chegou a falar. Pra quem não sabe, o Marcelo Paes é o presidente de Fortaleza. Já chegou a falar que se inspira no Atlético, nessa questão do projeto esportivo, que se inspira no Atlético, nessa questão de fazer futebol de maneira diferente no Brasil, né? Eu acho que nessa nova configuração que a gente vem vendo, principalmente nessa temporada, no futebol brasileiro, o Fortaleza e o Atlético são dois destaques. Mas o Fortaleza ainda é visto como um clube bonitinho, um clube diferente, sabe? Ano que vem, se continuar dando porrada nos grandes, como deu no Palmeiras, como deu no São Paulo, como deu em vários outros, vai começar a ser mal falado, vai começar a ser mal visto. Muita coisa vai ser falada do Fortaleza que não condiz com a verdade, assim como acontece com o Atlético. Mas eu desejo toda a força do mundo pro Fortaleza continuar resistindo, pro Fortaleza continuar trazendo bons profissionais, como vem sendo o caso do Voivô, dá um grande destaque no cenário nacional, né? Mas voltando a responder, o Atlético errou ou não errou em apostar nas Copas? Cara, vou ser bem sincero, assim, por mim, eu acho que o Atlético foi ousado. Por mim, apostava no brasileiro e garantiria uma vaga na Libertadores ano que vem. Acho que era um passo ideal dentro de um projeto que, pô, ano passado foi uma estruturação, esse ano é uma consolidação e ano que vem a briga seria muito mais firme, a briga seria muito mais contundente. Porque a gente sabe, alguns jogadores ainda não condizem com a realidade e com a vontade do Atlético de desempenhar um futebol mais vistoso e mais competitivo ainda. Porque a competitividade que o Atlético sonha não é competitividade de Sul-Americano, é competitividade de Libertadores, de poder dividir as atenções num campeonato brasileiro, sabe? Quando você tem um elenco capaz de disputar Libertadores e Brasileirão, Sul-Americano e Brasileirão, significa que você mudou de nível, que você mudou de patamar. Mas, óbvio, o clube buscar esse bicampeonato Sul-Americano, inclusive estaremos no Uruguai, vai ser, vai ser, ou foi, né? Essa busca toda, esse processo todo foi muito ousado e eu achei que foi muito maneiro, achei que foi muito, é, muito perfil do clube, assim, sabe? Então a gente tá olhando pra um Atlético que hoje tenta se encontrar na competição, tenta ter um mínimo de competitividade na competição, que não vem acontecendo nos últimos jogos e a gente olha pro Fortaleza que, querendo ou não, é um exemplo, né? Muito legal a gente ver como o Fortaleza se estabeleceu ao longo da competição. Então, tenho esperança de ver um bom jogo dos nossos reservas, acho que as últimas apresentações dos nossos reservas, tirando o jogo contra o Flamengo, foram boas apresentações, sabe? Eu acho que o Atlético, ano que vem, vai ter um elenco mais jovem, vai ter um elenco mais fresco, vai ter um elenco capaz de ter uma possibilidade maior, ter mais braços, assim, atuando e atuando de maneira extremamente contumente, extremamente competitiva, sabe? A volta do Jajá, do Reinaldo, a volta do Halter, de lesão, do Cauã, do Babi, o próprio Daniel Cruz subindo, vários outros já tendo a idade pra frequentar o time principal. Então, no final das contas, acho que vai ser muito a base do elenco do ano que vem. Eu acho que o elenco é uma parte importante dessa discussão. Muitos jogadores que o Atlético imaginava que continuariam rendendo da temporada passada pararam de render. Carlos Eduardo, Fernando Canezinho, sabe? Eram bases ali do time da temporada passada. O Kaiser teve uma má fase ao longo da temporada. Mas, no final das contas, eu não me arrependo, não. No final das contas, eu acho que o Atlético não tem que se arrepender, na real, né? Foi uma luta muito legal nas Copas, se classificar do Santos ganhando na Vila depois de muito tempo. O próprio confronto contra o Atlético-Guaniense foi um confronto muito interessante. O Atlético-Guaniense, um outro projeto muito organizado do futebol brasileiro, acho que em algum momento vai atingir esse nível que o Fortaleza está hoje, sabe? Os jogos da Sul-Americana contra a Lideu, contra o Paiarol. O próprio fator de desfrutar de uma final sul-americana novamente lá no Uruguai contra o Bragantino. Então, são situações assim que a gente não tem que se arrepender. A gente desfrutou, a gente aproveitou. Quem não aproveitou ficou só reclamando. Uma pena, só lamento por vocês, mas a possibilidade é viva. O Atlético ainda pode se classificar para pré-libertadores no Campeonato Brasileiro. São muitas vagas, mas no final das contas, acho que o Atlético apostou certo, né? Afinal, está numa final e numa semifinal. Só isso já mostra o desempenho extremamente competitivo, extremamente acima da média que o Atlético teve nessas competições de mata-mata. Uma pena que o Brasileirão foi tão mal conduzido, mas é aquela velha história, né? Renunciar para ganhar. Parece que o Atlético renunciou ao Campeonato Brasileiro, mas estou muito ansioso para ver se os jovens hoje, Pedrinho, Bissoli, Kelvin, o próprio Abner pode jogar, o próprio Eric pode jogar, Christian, Jader. Tem muita gente boa buscando esse espaço nesse time alternativo do Atlético. E vamos fazer um grande jogo aí contra o Fortaleza, porque temos um grande rival, né? Aquela velha história que eu batia tanto na tecla com vocês no Campeonato Paranaense. Jogo ruim foi feito para ser jogo ruim, jogo bom foi feito para ser jogo bom e hoje é dia de jogo bom. Conto com vocês daqui a pouquinho, hein? Valeu, valeu, valeu!